E olha, hoje o pessoal da Guarda Municipal fez uma grande apreensão de drogas lá no Jardim União da Vitória, na zona sul da cidade de Londrina. Os guardas municipais já faziam diligências para aquela região quando abordaram o cidadão lá e localizaram essa substância entorpecente. Tinha ali porções de maconha, tinha também cocaína, dinheiro trocado. Todo esse material foi levado para a delegacia, né? Lá para a décima subdivisão policial, mas um trabalho bem bacana aí do pessoal da Ajetan, da Guarda Municipal aqui da cidade de Londrina. Parabéns, pessoal!